Eu queria agradecer ao Esporte pela oportunidade de poder novamente disputar uma Série A, né? Isso tudo foi fruto de um grande trabalho que eu venho desempenhando desde o ano passado até esse exato momento. É mais uma conquista para mim e na minha carreira. Fui muito bem recebido aqui. Osvaldo, o rapaziada todo, me deu bastante liberdade para me sentir à vontade. Agora é da continuidade no meu trabalho. A cobrança sempre vai existir, né? Ainda mais dependendo de um grande clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Houve a proposta para o clube, o clube achou que seria válido para ele. Para o Náutico foi bom, para o esporte, para mim também foi bom. É claro que quando se vê em torcida é paixão, é emoção, né? Claro que às vezes o torcedor vai ficar chateado, mas são coisas do futebol. Futebol é um negócio. Espero que não tenha ficado muito amágoas e agradeço ao clube por tudo. Agora o meu desafio é fazer boas temporadas aqui porque quero escrever meu nome aqui dentro do esporte. Eu ainda tenho que buscar meu espaço, né? Tem os companheiros que já estão no clube, tem que respeitar o momento de cada um. Cada dia eu me aperfeiçoando mais para poder buscar meu espaço para quem sabe ganhar a titularidade aos poucos. Eu vou me dedicar ao máximo para estar sempre jogando. Claro que eu construí uma história bacana, legal, ninguém vai pagar, mas o pensamento é somente aqui no esporte. Quero conquistar meu espaço aqui, colocar meu nome na história do esporte. Estou preparado para esse momento novamente e espero aí logo, quem sabe, tenha a oportunidade de poder estrear. Tchau. Tchau, tchau.